Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo. Espero que tenha todo mundo ido bem no feriadinho, o dia do trabalho. São 8h34 da manhã do dia 2 de maio de 2024. O vídeo da organização do canal na descrição aqui do vídeo, explicando como é que ela funciona. O link para a lojinha do canal também aqui embaixo. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como é visto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de terça-feira, terça-feira, negativo para o portfólio. A gente tem ali em acontecimentos os PMIs começando a ser liberados do fechamento de abril. PMI industrial da zona do euro indo de 46,1 para 45,7 em abril. Então, reduzindo ainda, aumentando a retração da demanda na indústria da zona do euro, que deve justamente reforçar aquela ideia de logo, logo ter contratado uma queda de juros na zona do euro pelo BCI, pelo BCI, pelo Banco Central Europeu. O PMI industrial nos Estados Unidos, tanto o ISM quanto o S&P em queda. E aí, para quase recessivo ali, os números são diferentes. A gente tem o ISM entregando a evolução do PMI industrial de 50,3 para 49,2, então passa a ser recessivo. E o pela S&P, calculado pela S&P, de 51,9 para 50. Acima de 50 ali é expansionista, abaixo de 50 é contractionista, então virtualmente ali no 0 a 0. Mas é claramente ali um consenso de redução da velocidade, do ímpeto ali da indústria dos Estados Unidos, que novamente é mais um fator ali, é um dos pontos que vem casado com outras, com redução do PIB, mais agressivo e tal, para o quê? Tem alguns pontos ali mais fortes, mais resilientes da inflação, outros que acabam empurrando a inflação para baixo, a condição econômica para baixo, de modo a ver justamente aquele cenário contínuo de inflexão no macro, a gente deve ter eventualmente o início da redução dos juros nos Estados Unidos. O FED mantendo os juros ontem como esperado, as falas alinhadas com o direcionamento que eu venho citando aqui, o que é justamente o de ter, apesar de uma inflação um pouco mais resiliente, nenhum sinal de ímpeto, de crescimento, de aceleração da inflação e justamente algum nível de resiliência da inflação que deve, com os dados especialmente citados recentemente, tenha ali indicativos de que a gente deve eventualmente ver a continuidade da queda disso. Vai levar um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo, não é esse o ponto para a redução dos juros, certo? Moody's, agência de rating, elevando a expectativa da nota de crédito para positiva aqui no Brasil, está indicando ali a melhoria progressiva, mas paulatina, da visão sobre a economia brasileira, nada que mude, movam montanhas, nem nada, mas algo que acaba sendo positivo. A Embraer avaliando a possibilidade de produção de novas aeronaves, está no modelo ali, nos modelos competitivos diretamente com a Boeing e a Airbus, modelos de tamanho de A380, se não me engano, A330, o 737, por aí vai, está a possibilidade de ganho de market share com forte evolução do tamanho, dado justamente a quantidade de problemas que a gente vê acontecendo consistentemente com a Boeing, mas com riscos ali de não conseguir vingar no segmento. Então é uma possibilidade, é uma oportunidade interessante para a operação, mas é um undertaking, é o tipo de missão, é o tipo de evolução que se ela fizer, exige ali que ela seja bem sucedida ou pode comprometer negativamente parte da operação, porque vai exigir um investimento cavalário, vai exigir a entrada em um mercado onde ela ainda não tem operação ali relevante, certo? Que é a parte dos aviões ali de maior tamanho. A empresa falando que não há grande plano de investimento, basicamente ali falando que tem que falar para não abrir o negócio, mas não dizer que nunca vai acontecer, certo? Comunicado padrão ali, boilerplate, tá? Taxa de desemprego subindo para 7,9% no Brasil, algum afrouxamento aí no mercado de trabalho, mas muito disso causado por sazonalidade, ainda uma taxa de desemprego ali que não aponta para nada próximo de uma economia negativa aqui no Brasil, mas algo que abre ali espaço para justamente, mais um pontinho ali que abre espaço para a continuidade da redução dos juros. Os acionistas da Hidroviso Brasil, aprovando a elevação do nível da Poison Pill, o nível que exige que uma operação, a partir daquele percentual de participação, tenha que fazer oferta por todo o restante da operação, uma oferta pública de ações, uma OPA, está aumentando espaço para a Ultrapar aumentar a participação sem necessidade de OPA para 40%. Então é possível que a Ultrapar tenha uma participação até 40% bem relevante, podendo opinar na operação sem ter que fazer a oferta de compra para todos os 60% restantes. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de terça-feira, está tudo no portfólio ali, foi mais um dia ali de pânico generalizado, sem qualquer tipo de motivação racional e etc. E dúvida! Dúvidou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia, e possivelmente com real, short e por aí vai. Valeu galera, beijão!